É meu, é meu, é tudo meu, meu precioso Vocês não parecem adoráveis com todo esse brilho e toda essa incrivelmente incrivelheza de hoje? Eu acabei de ter uma ideia Incrivelmente incrivelheza é uma palavra, não, acho que não Eu disse, eu acabo de ter uma ideia Ah, vai repetir o que você fala, eu ouvi na primeira vez Ah, então, por que você tá me fazendo repetir, hã? Você não poderia começar a falar comigo depois de eu falar primeiro? Ah, o que que eu sou? Um bumerangue de conversas? Ah, fala lá, qual é a sua ideia, Rayleigh? Os yokais dessa cidade estão em apuros Esses problemas precisam ser solucionados E como eu tenho resolvido tantos assim Eu acho que está na hora de começar com a minha própria agência de detetive yokai Vai ser tão divertido Eu vou poder usar um óculos muito legal e tudo mais Ah, você pensou nisso tudo sozinha? Ah, não parece nada fácil de fazer, Rayleigh Ah, meu caro idoso, Stappian Você faz parecer que eu vou fazer isso tudo sozinha O que é que é isso? O que é que você tá falando? Não! Ai, Rayleigh Os mistérios da agência de detetive Agência de detetive Vocês entenderam Ok É hora de um trabalho de detetive Ah, mas primeiro Eu preciso de um nome Ah, nome pra quê? Para a agência de detetives Mas nós não temos nem um escritório ainda Ah, Donnie Ok, então que tal Rappian Agência de detetives Rappian? Rappian? Ah, de Rayleigh e Stappian É, tá bom É, só funciona Tá legal Então, agência de detetives Rappian será Tá legal Agora que nós já tiramos isso de lado Nós precisamos estudar Como ser detetives E o melhor tipo de livro Para detetives São, claro Mistérios românticos Ah Ou fanfics Ah, e onde vamos encontrar esses? Elementar, meu caro Stappian Lá na minha biblioteca da escola Oh Oh, Rayleigh Você já está indo? Ah Aham Eu preciso checar uma coisa Ok, mas Volte antes de ficar escuro Tudo bem? Afirmativo A sua filha está decolando agora Ou desembarcando Eu sei lá Ok Então temos que ir para a escola A escola De Springdale? Você diz A mesma que o Nate frequentava? Eu não acredito Vai ser a primeira vez que a gente vai estar em Springdale Eu me... Meu Deus do céu Isso vai ser demais Calma lá Ai meu Deus Eu não acredito, cara Com a Rayleigh Isso vai ser o maior crossover de todos os tempos Ok Calma lá Primeiro de tudo Eu tenho que respirar Eu vou finalmente Depois de 20 episódios Para a escola alimentar de Springdale Para a escola alimentar de Springdale Para onde tudo aconteceu A gente vai poder ver a casa do Nate Talvez Cara, se for assim demais Ok Eu... Ah, meninas A gente precisa muito Chegar logo lá Ai meu Deus Sinto muito o Stappian Ignora isso daí Tá Finge que não aconteceu Eu não tô mais prestando atenção nisso Mas crianças prestem muita atenção Meu Deus É a casa do Nate ali Vamos pra Springdale Eu tenho que ir até lá Ui Aquele é o Barry e o Eddie Gente, eu juro que eu vi o Barry e o Eddie correndo A escola fica logo ali na frente Ah, meu primeiro dia de aula Uhul Ah, o Stappian nós vamos fazer tudo menos estudar Ah, cara Eu não acredito Eu juro que eu vi o Eddie e o Barry ali Eu tenho que encontrar eles Vai ser tipo a melhor coisa do mundo Eles estão aqui na rua do Nate Não é essa daqui a rua do Nate, né? Ou é? Não, acho que é Calma Eu tô atrás deles Eles estavam correndo Meu Deus Eu tenho que encontrar eles Eu vou... Eu vou largar esse vídeo Tudo que eu tenho que fazer nele Eu só quero encontrar o Barry e o Eddie Ah, Deus Dane-se Vamos pra casa do Nate Essa daqui Essa daqui Meu Deus do céu Olha só Tá trancada Droga Ai, meu Deus Cara Que legal Aqui é o que tá... Pera Gertrudes É a Gertrudes Eu não acredito que a fulminada Se mudou para o BBQ É a Gertrudes, galera Caramba A gente realmente só mudou É Óbvio, né? Precisou de 20 episódios Pra saber disso Deixa eu ver o que aquela outra mulher ali Tava falando também O senhor Alos deve ser muito talentoso Para ele poder conseguir um emprego no exterior É O meu pai é muito talentoso Digo O pai do Nate é muito talentoso Enfim, vamos para a escola Já que não estou encontrando o Eric O Eric em lugar algum Ai, cara Que nostalgia Isso daqui traz Digo Ah É tão legal Eu adoro esse jogo Ok A escola está bem aqui Será que a gente vai ter que lutar contra outros lima-mander? Isso seria muito maneiro Não, mentira Não ia ser nada legal A gente ia dar uma surra nele Muito fácil Porque nós já estamos com o Yokais Muito fortes Enfim Oh Olá, Eric A cabeça dele é Meu Deus A cabeça dele é de um aniguinho As feras de verão são um saco Ah O que você está falando? As feras de verão são a nossa pausa Porque é de fato um saco Não se você não pode ir até a cafeteria todo dia É uma droga Que a cafeteria não fica aberta Enquanto ele está de feras, né? Vocês de Springdale Parecem todos ao contrário Lá em BBQ Isso daqui não é um problema Ah Vamos para a BBQ Enfim Vamos para o terceiro andar da biblioteca, eu acho Meu Deus A cabeça do garoto é um aniguinho, cara Pontos extras para o level 5 por isso Embora ele deva sofrer muito, Bruno Mas quem é nido para isso? Ah Ok Seria muito legal, né? Se ele lutasse contra o Tremamander Uma Aquela aranha Todos os bosses que o Nate já enfrentou Seria muito, muito maneiro Prepare-se livres Porque eu vou Ah, sim Biblioteca Desculpa, desculpa Essa é a Ashley bem ali Ei, Ashley O que você está lendo? Ashley Nada que é da sua conta Au Ela é mais fria do que um pinguim no inverno, Hayley Bem, ela é meio fria sim, mas é o jeito dela, sabe? Ah, se você diz Oh Uh O que é isso na mochila da Ashley? Uau, olha só É um champion Eu não sei o que é um champion A.K.A. o irmão perdido do Sapien Ah Ele não é o meu irmão perdido Muito menos o meu gêmeo Ah Os rostos são idênticos Será que ele Foi modelado Em cima do Sapien? Talvez Ele deve chamar você de champion Ah, não Isso é horrível Vou chamar você de O Sap Ah Eu gostei de o Sap Oh, shit Eu acho que ele não Hayley Olha a sua verme Ai, não Hayley Cuidado com isso A gente ainda não tá vendo os lasers E eles falam Ai, desculpa, desculpa Eu vou calar a boca Ai, é biblioteca Tinha ninguém pra mandar a gente calar a boca Numa biblioteca, sério Então, se sentindo melhor agora Enfim De volta aos nossos trabalhos Detetive O Xenete Que começou com ele Cachamba Blá, 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 blá Análise Observações Teoremas Aqui vamos lá A nossa roupa Obviamente A parte mais importante De ser um detetive É o que ele veste Isso significa que Precisamos de alguns Daqueles casacos bonitos Como a manta Ah, eu não sei o nome disso Mas vocês entenderam Ah, você tá sendo um pouquinho superficial Hayley Ah, é Nós precisamos de um chapéu também Ah, não Jill Você tá perdendo o foco O estilo Não importa muito O que a gente veste Sabe Acabou a hora de estudar Agora Vamos às paracópolis Para arranjar Uma roupa de detetive Ah, peraí Hayley Vamos com calma Primeiro Eu quero que você veja A Krekakai Não é muito longe daqui A Krekakai? Sério? Nossa, isso parece incrível Ah Eu tenho uma moeda aqui Então Nós vamos poder usá-la Quando chegamos lá Yay Ok É o seguinte Eu vou Para a Krekakai Mas eu não vejo motivos De mostrar isso no vídeo É literalmente O tutorial do Krekakai Que todo mundo já conhece Vocês já viram Com o Nate Em BBQ Então Eu não vou mostrar isso É uma perda de tempo Enorme Porque isso vai tomar Metade do episódio Então Ah Onde exatamente eu vou? Ah É um tempo Que fica ao norte dali Como se você já não soubesse Você conhece BBQ Com a palma da sua mão Dos últimos dois jogos Enfim Como eu disse Eu vou cortar Eu vejo vocês Nosso objetivo Que é ir para a Sparacópolis Até mais Ok Como eu posso explicar isso? Já se passaram 40 minutos Desde o meu último corte Eu diria que 10 minutos foi Só do Krekakai Mas 30 minutos Foi eu Perdido no metrô Mais uma vez E não só isso Quando eu finalmente Encontrei Vocês lembram de quando a nossa mãe A mãe da Hayley No caso Disse para a gente Não chegar tarde Antes de escurecer Então Quando eu finalmente Encontrei o caminho Encontrei o trem Que eu tinha que pegar Quando eu botei meu pé Sparacópolis Ficou de noite E a gente foi automaticamente Levado para casa Porque a gente não podia chegar tarde Então cá estamos nós De volta Na segunda vez Indo para a Sparacópolis Uhul Yey Eu odeio a minha vida Mas então O Sepian O que você tem feito? Você tem curtido? O que a gente está andando por aí? Tudo mais Hey Green Street Sparacópolis Eu não fiz meio ano Para encontrar isso no mapa Porque Está bem pequenininho ali Escrito Spark Então Eu não É Demorou bastante Mas nós finalmente conseguimos Meu Deus Ainda bem que existe O poder de editar E quando eu pisei aqui na cidade Eu tive que voltar tudo Automaticamente Ah que se dane o sinal Eu não estou nem aí para o sinal Eu só estou com pressa Meu Deus do céu Eu já aprendi a gravar Uns 4, 20 episódios E eu me atrasei Tudo por causa de Oh pera Sailor Cutie? Meu Deus Um monte de nerd Vendo Sailor Cutie Ah Aqui está a roupa de detetive Olha só Olha só para essa roupa de detetive Analisando o preço Quanto que ela custa Hã? Ah Mais do que eu posso pagar Mesmo que eu junte minha amizade O ano inteiro Ah Mas quem diabos Pagaria tudo isso Numa roupa? Ele Ah bem Agora Vamos deixar isso de lado E vamos atrás do nosso escritório Márcio Isso vai ser mais difícil Era de arranjar Haley Eu acho que ela não liga Caramba A gente literalmente Cagou para a roupa Para o preço da roupa E Uou Que? What the fuck? Haley? 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 Wait a second You wouldn't happen to be the one and only Cargurus, would you? Start your misbehaving children Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh You're so cold Hailey Hailey Ah, meu Deus, é um prazer conhecer você Eu sou o Hailey Thomas Hailey Thomas Eu não coloquei esse nome Eu não coloquei Thomas no nome Ah, isso não é uma hora de Apresentações, ele é bem brabo Ah, você não sabe O que é o Terror Time Meu Deus O Gargurus vai te explicar Girl, Terror Time é o momento Que você tem que fugir de mim se não te pego Entendeu? Eu fico bravo Você com medo Você corre Antes disso Serra o Gargurus Você poderia, por favor, ficar com esse rosto aí? Eu quero tirar uma foto Ai, meu Deus Não, Hailey Eu juro Você vai ver Você vai adorar a sua cara Eu vou morrer de rir Ai, meu Deus Hailey Morrer de rir Ah 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 Oh, meu Deus Você deveria mesmo Agendar um dentista Sabe? Porque os seus dentes Estão todos rachados Eu sei Pode parecer um pouco assustador Mas Você vai precisar usar Alguns aparelhos Ha 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 Ai, meu Deus Não Hailey Por que você fez isso? Você não entende Ah Ah Falando em marcar alguma coisa Eu acabei de lembrar que eu tô atrasada Eu tenho que fugir Ah Hailey Socorre Ainda bem que ele não apareceu bem atrás da gente Ah O que eu tenho que fazer? Onde que tá a porta? Meu Deus Eu tenho que esperar aquela porta aparecer Pera Ela tá ali embaixo Eu tenho que ir pra lá Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Anda, Hailey Vamos cuidar com o Gargarus Com os outros Watchers Ai, meu Deus Ali tá a porta Ali Ali Ah Ué O que que é isso? Ah O que? Ela não vai abrir Ela tá trocada? Mas, 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 mas de o que? Isso não era suposto que tá acontecendo Pegue a chave A chave está aqui em algum lugar Você precisa encontrá-la A chave? Ok Isso é novo em Ocarbots 3 Isso não tinha nos outros jogos Pelo menos Nossa Isso torna um pouco mais interessante as coisas E mais perigoso Ok Vamos lá Eu já treinei bastante contra zumbis Então Eu sei como me despistar Aqueles yokais Que ficam de olho pro Gargarus Eu só tenho que tomar muito cuidado Se esses yokais me verem O Gargarus vai ser automaticamente alertado E saber a minha presença Então é melhor eu tomar muito cuidado A chave tá bem ali na frente Ai, meu Deus Calma Espero ter que ver o padrão dele de olho Ah Vai rápido, rápido, rápido Uh Eu consigo pegar? Daqui? De longe? Ah Peguei Ok Vamos pelos cantinhos Ok Que susto Nossa Vamos pelo cantinho Healy Pelo cantinho Ai, 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 ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Ah Ai Uh Foi Foi Ok Mais um pouco Vamos lá Tamo conseguindo Eu não posso Eu não posso alertar Senão ele vai me encontrar na hora Eu não vou ter velocidade Pro fundo de dele Nem estamina Rápido, rápido, rápido Tamo chegando, tamo chegando Liga o booster Rápido Healy Uh Conseguimos Meu Deus do céu Anda Coloca, coloca Uh Uh Ah, pera aí agora Deixa eu pegar só essa orb aqui Só pra eu garantir Até mais, senhor Gargarus Eu adoraria ter um autógrafo seu Mas Oh, meu Deus do céu Rápido Rápido Healy Caramba, que susto Ótimo Parece que você conseguiu a chave Agora você pode escapar Ah Como eu perguntei antes De onde está vindo essa voz Ah, deixa eu pra lá Vamos só sair logo daqui Healy Ah Até mais, senhor Gargarus Vejo você depois Não se esqueça de usar fio dental Wow Ah, é verdade Eu completamente me esqueci do que aconteceu Um segundo atrás com Uh, posso ganhar dois yokais Perfeito Eu quero o Qual que é um dos dois? Suspicione Ou o outro lá que eu não me lembro o nome Eu gosto muito dos dois yokais Ah, vai vir O Suspicione Nice Yay Seja bem-vindo Será que você não é bom Mas eu gosto de ter você Suspicione Suspicione Seja bem-vindo ao fã-clube Ou ao clube É Eu já estou mal acostumado A me falar fã-clube Ok Conseguimos de mais um yokai Fácil assim Maravilha E agora Quem foi que disse aquela Wait Wait Good Sides Oh, você conseguiu fugir De segurança Como se eu não soubesse Ah, eu me lembro dessa voz Era você que estava falando Para a gente daquela chave Exatamente Era eu Ah, você pode me ver? Como assim? Quem é você? Eu? Eu sou só o velho Good Sides O dono da Timers & More Ai meu Deus Timers & More? Sim É uma loja de relógios Aqui em Blossom Heights E como eu suspeitava Você parece ser dona de um yokai watch Você conhece os yokai watch? Mas é claro Eu adoraria que você fizesse uma visita na minha loja Até mais Ah, claro Ele parece saber bastante coisa sobre yokai watch Ah, então nós deveríamos investigar mais a fundo Vamos para o shopping Para a loja dele em Blossom Heights Ok Nós iremos Finalmente ver o Good Sides Nossa, que saudade que eu estava daquele velhinho Mas Eu farei isso No próximo episódio de Yokai Watch 3 Pessoal Eu espero que vocês estejam gostando da série Eu vou me esforçar muito para continuar com ela Mantendo esse ritmo Vamos nessas Termina esse jogo cedo E Muito obrigado por assistirem Eu vejo vocês no próximo episódio Até mais Eu vejo vocês no próximo episódio